Olá, tudo bom? Hoje vamos aprender sobre os mosquitos da malária, em especial o Anófolis aquassalis. Esses mosquitos também são conhecidos como mosquito prego, carapanã e muriçoca. Você já ouviu falar deles? Podem ser encontrados em todo o globo terrestre, principalmente nas zonas tropicais e sub-tropicais do mundo. São identificadas aproximadamente 480 espécies de Anófolis. São insetos holometábulos, ou seja, possuem ciclo de vida completo, sendo as fases de ovo, larva e pulpa aquática e adulto terrestre. Somente as fêmeas se alimentam de sangue para o amadurecimento dos ovos. No Brasil, 11 espécies do gênero Anófolis possuem importância na transmissão da doença. Entre elas, há um vetor presente nas regiões costeiras do país, chamado Anófolis aquassalis. Esta espécie é bastante utilizada em estudos de interação apatóis no vetor, por ser uma espécie de fácil colonização, em laboratório. Aqui no ILMD, Ficlo da Amazônia, existe uma colônia já estabelecida de Anófolis aquassalis. Então, vamos conhecer o insetário? No nosso laboratório, possuímos um checklist que nos mostra quais atividades devemos realizar nos diferentes dias da semana. Semanalmente, realizamos a contagem das pulpas, alimentamos as larvas, umedecemos os gases e algodões das gaiolas dos mosquitos adultos. Nas bandeiras são mantidos os ovos, as larvas e nos potes são mantidos as pulpas e o adulto das gaiolas. Música Música Música